É a Teoria da Evolução com o Valete, terceira e última parte da conversa. O álbum Arrastão Verbal do Núcleo. Do Núcleo. Um tema de 2007. Exatamente. Eu acho que é das grandes compilações do Rap Tuga. Tem mesmo muita qualidade, qualidade de produção, qualidade de rimas. Pena também porque cada vez há menos disso, há menos compilações. Os rappers hoje são estrelas. Conseguires convocar hoje um rapper para te dar 16 barras. Ou estás ali com um orçamento de... Pronto, é pena. Hoje a coisa é muito negócio. É muito difícil. Aquele espírito que tínhamos. Olha, estás a fazer um mix tape, grande a beat, bora rimar. Hoje é... Não, porque foi assim que... Se construiu Hip Hop Tuga. Já sabemos que o álbum vai mesmo chamar sem movimento. Em movimento. Em 2021, confirmadíssimo. Sim, quase de certeza. Tu ainda tens lá as coisas do homo libero... Tenho, tenho. Que depois infelizmente não... Não saíram. Tenho. Por acaso, há umas duas semanas... E não tens vontade de pôr cá fora? Tenho, tenho. Estava a ouvir o que tinha e reparei que há ali coisas engraçadas. Não tenho mesmo que deitar para o lixo. É só questão de mudar uma coisa ali, mudar a letra e aquilo fica bonito. Eu acredito que daqui a uns meses eu lance uma outra coisa que eu tinha ali para o homo livre. Já, acredito. Porque há coisas que têm potencial. Por que é que eu não lancei, na altura? Estou uma conversa um bocado longa. Para mim, tem a ver com a dimensão do nosso país, tem a ver com a nossa economia. O rap não deu o salto que deveria ter dado lá atrás, porque temos uma indústria pequena e muitos projetos que foram lançados em Portugal eram projetos de MCs a gerir todo o processo da feitura do disco. Raramente houve a figura do produtor. E quando estás a fazer um projeto musical, eu acho que tens que ter alguém que percebe de música a direcionar, a supervisionar. É o que faz sentido. E muito do Rap Tuga foi-se construindo assim, com MCs, a fazer tudo. Estou a falar até mais de um chulaz, de um regula, que são gajos que não são músicos e que tiveram que ir para o estúdio tratar de tudo. É dificílimo. E props para eles, porque conseguiram ter carreira, mesmo sem essa figura do produtor presente. As pessoas não têm muita noção da dificuldade que é isso. Porque às vezes tu és um grande rapper, tu rimas, escreves, mas a música está torta porque tu não tens os conhecimentos musicais meus. Estás a ver? De ser produtor, não é? Exatamente. Tu nunca tiveste essa vontade de ser produtor? Tive, tive, tive mesmo. E porquê que... Porquê? Vou-te contar porquê não. Porque eu estava a fazer educação visual. Ok. E eu chamo o Sam ao estúdio para passar as pistas do instrumental dele para eu poder rimar. E eu quando vi todas as camadas de som que estavam ali, de som de samples, de efeitos que estavam ali, eu disse, não. Isto não é para mim. Ah, eu já perco bem tempo a escrever rimas. Eu não vou entrar nessa cena. O teu tema mais recente, o BFF, deu aí pano para mangas. Enfim. Houve um bocado de má fé também. Houve um bocado de má fé também. Eu entendo todas as partes, ok? Eu entendo isso bem. Mas tu nunca imaginaste que algo daquele género pudesse acontecer? Jamais. E a primeira coisa que eu digo é, isto é um tema com uma base verídica que aconteceu com amigos meus. Inclusive eu tenho um amigo meu que está preso por violência doméstica, ok? Eu estou a narrar uma história verídica que aconteceu com amigos meus. A partir daqui, tu não tens matéria para estar a difundir mais coisas, entende? As coisas têm que ser ensinadas. Há muito desta matéria do feminismo que as pessoas não conhecem. E há muita prática misógina que as pessoas pensam que não é prática misógina. O feminismo tem que ter um papel mais didático e é coisa que raramente tem. Não só em Portugal, em todo o mundo, raramente tem. É um apelo que eu faço às feministas em Portugal, esta coisa de assumir mais um papel didático. Há muita gente que não sabe o que são práticas machistas, há muita gente que não sabe o que é o feminismo. Valete, foi um prazer. Prazer o meu. Chegue. Um aperto bom. Pessoal. Força. Um grande abraço.